Oiê, tudo bem? Pra você que já me conhece, eu quero muito agradecer a sua presença aqui no meu canal. Pra você que ainda não me conhece, meu nome é Ana Paula Zellotti e o meu blog é o Mais do que Lindeza e hoje eu vim falar um pouco sobre pele perfeita, sobre produtos proteção solar e acabamento impecável. Então se você tá curiosa pra saber, continue aí que eu vou te contar tudinho agora. Eu não sei se você sabe, mas proteger a sua pele dos raios solares, da poluição e até das lâmpadas de ambientes fechados é imprescindível pra manter a sua pele longe de rugas, de manchas, linhas de expressão, ressecamento e até câncer de pele. Então pra mim, o proteção solar é importantíssimo. Pesando nisso, a Best Brose, que é minha parceira há mais de 10 anos, lançou um produtinho que é uma base em stick. Essa base, ela tem proteção solar fator 50 e ela é super cremosa, tem uma cobertura incrível. Ela é livre de parabeno e enriquecida com proteína de arroz. Então, além de proporcionar um disfarce óptico incrível, ela tem antioxidantes que ajudam a evitar o envelhecimento precoce, proteção solar 50, que protege completamente a sua pele dos raios UVA e UVB e ainda tem acabamento mate. É diferente do que você tá acostumada, o produto líquido ele cobre bem, mas o produto em bastão também tem uma super cobertura e ela espalha muito bem na pele. É só você aplicar lá no rosto e diluir com o pincel, você vai ver aí como eu fiz e o acabamento fica assim ó, essa cobertura perfeita. Essa base stick tem 5 cores que vai do claro até o escuro. Eu tenho 3 cores, que é o light, que eu uso como corretivo, o médio, que eu uso como base e o bronze 1, que eu uso como contorno. Vou mostrar pra vocês já já como eu aplico, mas com certeza é um produto muito coringa, que serve pra proteger a sua pele, pra manter a sua pele aí bem cuidada e também pra te deixar linda. Agora, que eu já expliquei pra você quais são todos os benefícios da base stick da Best Bronze, eu vou mostrar pra vocês como eu uso, como eu aplico e esse aqui, claro, já é o resultado final. Então vem comigo agora que eu vou te mostrar a aplicação. Antes de começar a maquiagem, eu gosto muito de usar um hidratante. Esse é o Hidratant, também é da Best Bronze e deixa no meu rosto com uma sensação de hidratação o dia inteiro. É muito gostoso, de verdade. Agora eu vou usar o stick médio. Eu uso essa cor como base, eu espalho bem no meu rosto. Ele é super cremoso, então ele tem um deslize muito bom. E aí é só espalhar ele com um pincel. Ah, claro, vou acelerar, né, porque ninguém merece ficar vendo uma pessoa esfregando a cara o tempo todo. Mas o importante é espalhar muito bem, pra que ele tenha uma cobertura perfeita. Olha só. Agora eu vou pro 2, o Light 1, que é o que eu uso como corretivo. Ele também, por ter uma textura super cremosa, ele consegue dar uma cobertura bacana, mas também não é aquela cobertura que fica pesada, empastada ou craquelando. Ele consegue ser muito cremoso. Isso faz com que o produto espalhe muito bem no meu rosto, na minha pele, dando um acabamento bem bacana. Eu gostei muito do efeito que ele tem no rosto. E por último, eu venho com o Bronze 1. E com o Bronze 1 eu faço a parte de contorno. Ele fica um contorno suave, nada muito marcado, nada muito exagerado. É só mesmo pra dar aquela sensação de profundidade. Quando a gente usa um produto mais escuro que a nossa pele, ele causa essa sensação de profundidade. O que faz com que dê pra afinar o nariz, dê pra marcar um pouco a massa do rosto, ficando uma coisa mais charmosa, mais sensual. E pronto. E esse é o resultado final. Claro que contando com o acabamento de sombra, máscara pra si e um batonzinho. Mas a pele fica linda. Mesmo no inverno, vale a pena investir num produto que tenha proteção solar. E se esse produto tem proteção solar, cor, te deixa linda e maravilhosa aí como um make, por que não? Afinal, é muito mais prático. Lembrando que você tem que hidratar sua pele. E o hidratante que eu usei aí foi também da Best Bronze, que é o Hidratan. Que é um super hidratante. Hidratante de verdade. Não confunda loção hidratante com hidratante. A loção hidratante, ela só vai dar aí uma perfumada na nossa pele, uma sensação de hidratada. Mas ela não vai ter uma hidratação profunda. E aproveitando que eu estou falando de Best Bronze, né? Que, como eu falei desde o começo, é um parceiro da minha vida toda de blog. E, na verdade, o meu primeiro vídeo foi ensinando a usar o Best Bronze, que foi o primeiro produto da marca. Que é esse aqui, que, claro, ele inovou. E é um autobronzeador que você usa, você aplica de noite e acorda bronzeada. Ele não é um produto que causa nenhum tipo de problema de pele. Ele simplesmente vai ativar a pigmentação. Como o açúcar queimado, que você coloca o açúcar... Ou como o açúcar é branquinho, você coloca ele na panela, começa a aquecer e ele começa a ficar cor de caramelo. É mais ou menos o mesmo efeito que o autobronzeador Best Bronze vai dar na sua pele. Pronto sem sol, perfeito pro inverno. E pro verão também, é claro, porque, afinal, em exposição solar, já expliquei aí quais são todos os malefícios e você tem que se proteger. E outro produtinho maravilhoso que eles têm é o Pocket Bronze, que também tem aí, que eu também tenho vídeo, que é um lencinho que tem o mesmo efeito do autobronzeador. Você vai passar ele de um jeito uniforme na sua pele. Vai acordar com o rosto bronzeado. Porque como a gente não toma só no rosto, fica estranho você com o seu corpo todo bronzeado aí e seu rosto branco. Então, o Pocket Bronze, ele veio pra facilitar a sua vida e ser mais fácil de passar. E o Luminate, que é um produto que eu amo, de paixão. E o Luminate é um iluminador. Você aplica tanto no corpo quanto no cabelo. Ele dá um glow, um brilho maravilhoso. Eu uso muito o Luminate no cabelo. Espero que dê pra perceber aí a diferença do brilho do cabelo com o Luminate. E só o meu cabelo. Ele tem um cheiro incrível. Eu vou aplicar aqui na minha mão. Ele causa um efeito também, um pouco de efeito, um pouco mais bronzeado. E também confere um glow, uma iluminação. Espero que dê pra ver aí. E deixa a sua pele linda, perfeita, pra aqueles dias que você tá de shortinho, de blusinha. E não quer ficar com aquela pele branca, pálida e sem graça. Bom, gente, essa foi a minha dica de hoje. Fiquei super feliz com esses lançamentos. A Best Bronze agora é uma empresa internacional, né? Ela nasceu no Brasil, mas agora ela já ganhou o mundo. Então, vem também você conhecer a Best Bronze, conhecer os produtos. Vou deixar o site aqui embaixo. Sou muito fã dos produtos, né? Não é à toa que essa parceria já dura mais de 10 anos aí. Mais precisamente 11. Porque eu conheci a Best Bronze em 2007. Nós estamos em 2018. Quero mandar um beijão pro pessoal da Best. Espero que você tenha gostado do meu vídeo. Espero que você tenha vontade, curiosidade. Faça-se bem pra sua pele de testar esses produtos. Super, hiper, mega beijo. E até o meu próximo vídeo.